Pai nosso estás no céu, santificado seja o Teu nome E venha em nós o Teu reino e seja feita a Sua vontade Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu Eu quase me esqueci, me esqueci O Teu amor, velha comigo Leca por mim e seja feita a Sua vontade Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu De um modo maior, o que perdoamos Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu Eu quase me esqueci, me esqueci O Teu amor, velha comigo Leca por mim e seja feita a Sua vontade E não nos deixes cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém 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 A CIDADE NO BRASIL